Salmo 74 Tu saíste e nos abandonaste, sem ao menos olhar para trás. Ó Deus, como pudeste! Somos Tuas ovelhas. Como podes nos pisar dessa maneira? Refresca Tua memória. Tu nos compraste há muito tempo. Somos Tua tribo mais preciosa. Pagaste um bom preço por nós. Somos Teu monte, Sião. Na verdade, já moraste aqui uma vez. Vem e visita o lugar do desastre. Vê como eles destruíram o santuário. Enquanto Teu povo adorava, Teus inimigos entraram sem pedir licença, gritando e pichando as paredes. Eles puseram fogo na entrada. Brandindo machados, despedaçaram os objetos de madeira, derrubaram as portas amarretadas e depois as transformaram em lenha. Eles queimaram aquele santo lugar até o chão. Violaram o lugar da adoração. Diziam a si mesmos, Vamos baní-los da terra! E queimaram todos os lugares de adoração. Não há sinal ou símbolo de Deus à vista. Não temos ninguém para falar em Teu nome, ninguém que saiba o que está acontecendo. Até quando, ó Deus, os bárbaros blasfemarão e os inimigos nos amaldiçoarão e sairão ilesos? Por que não fazes alguma coisa? Até quando ficarás sentado aí, como se estivesses de mãos atadas? Deus é meu Rei desde o começo. Ele efetua a salvação no útero da terra. Com um sopro, dividiste o mar em dois. Fizeste picadinho dos monstros do mar. Cortaste as cabeças de leviatã. Depois as serviste cozidas para os animais. Com Teu dedo abriste fontes e riachos e secaste as enchentes implacáveis. Tu és o dono do dia e o dono da noite. Pões as estrelas e o sol em Seus lugares. Projetaste os quatro cantos da terra e criaste as estações do verão e do inverno. Anota, ó Eterno, todos os insultos dos inimigos e cada profanação. Não atires Teus cordeiros aos lobos. Depois de tudo que sofremos, não Te esqueças de nós. Lembra-te das Tuas promessas. A cidade está na escuridão. O campo se tornou violento. Não deixes que as vítimas apodreçam na rua. Faz delas um coro que cante louvores a Ti. Põe-te de pé, ó Deus, e Te defende. Estás ouvindo o que dizem a Teu respeito? Todas essas obscenidades? Não ignores a depravação deles, os atos ultrajantes que nunca cessam. Atenta, ó Deus, a teu freio de Pai, ó Deus, e Teu respeito.